Por aqui, nós encarregados sentimos dificuldades nas entradas. Os músicos têm dificuldade de entrarem juntos, principalmente em compassos incompletos. Perfeito. Se o irmão tiver 12 ensaios por mês, faz mais ou menos o seguinte. Perdão, 12 ensaios por ano, um ensaio por mês. Monta um cronograma, tá? Primeira aula, vamos pegar aqui. Pegou o I no primeiro. Ensina. Explica pra eles o que é o prelevare. Ou o que é a posição inicial. Ensina eles que, quando você armar, eles vão pôr os instrumentos na posição. Então, você arma. Armou, todos têm que estar na posição. Se você armou e fizer isso aqui, eles não estiverem na posição, não vão entrar.